Fala galera, Wesley na área aí pessoal, beleza? Bom, um recado para os nossos seguidores aí do canal. Nosso curso de elétrico online já está disponível. Prometi para vocês que teria o curso para todo o Brasil, tá? Então assim, qualquer lugar do Brasil você pode acessar, é online. O curso fica disponível para você, para você acessar ali, para você voltar na aula, repetir de novo, quando você tiver dúvida, tá? Então o legal de ser online é que você pode voltar na aula várias vezes, tá? Você pode assistir do celular, do computador, do tablet, de onde for, não importa. Você pode também parcelar ele no cartão de crédito, tá? Eu não coloquei os juros do cartão, não coloquei os juros, coloquei em cinco vezes, para você não pagar juros, então nós tiramos o juros, então quem paga ali o juros sou eu, então você não vai pagar, exatamente para não ficar ruim, para ficar acessível. Eu falei que tinha que ser acessível, né? Está um preço legal, acessível, vai ter muitas aulas, tá? Então você pode acessar quantas vezes quiser, lá vai ter aula de tudo, ventilador de teto, tomada, interruptor paralelo, triway e o principal, montagem de quadro, trifásico, bifásico, monofásico, de todas as maneiras que você imaginar, aulas que não vai ter no YouTube, ninguém vai ter, só quem acessar esse curso, tá? Por exemplo, vai ter bate-papo, aulas de como fazer orçamento, preço de material, alguns segredos que eu não conto para ninguém, tem coisa que eu não falo para ninguém no YouTube, nunca falei, são coisas de muito valor, são segredos que valem ouro, tá pessoal? São táticas, manhas, alguns pulos do gato que eu nunca dei, em lugar nenhum, em lugar nenhum. Então só no curso, tá? Porque o curso é pago e vocês merecem esse conteúdo. Isso vai melhorar a sua mão de obra, vai te capacitar mais, tá? Você vai chegar, vai aumentar o seu nível. Se você é profissional, cara, você vai gostar muito. Se você nunca fez assim, ué, Clay, eu não entendo nada, nada zero, eu entendo zero de elétrica. Posso fazer o curso? Deve fazer, porque o curso, ele é assistido todinho, você vai perceber que a didática dele é muito simples, não obstante ela ser muito simples, ela é muito profunda, tá? A elétrica é totalmente baseada na NBR 5410 e baseada nas minhas experiências também, porque tem coisas que nós fazemos na elétrica que nem mesmo a norma ela conseguiria colocar lá, até porque são coisas muito peculiares dos profissionais, tá? Então, no caso, tem coisa ali que eu aprendi no dia a dia, ao longo de várias elétricas que eu fiz, tá? Então, por exemplo, tem algumas aulas, algumas elétricas que eu faço, como a gente fez uma agora em Teresópolis, que não está disponível no canal. Então, assim, são coisas, macetes, truques que só vai ter ali. E lá eu vou falar de orçamentos, de ganhos, valores, como ganhar dinheiro com elétrica de verdade. Lá também vai ter aula de orçamento, de material e de mão de obra. Então, você vai se tornar um profissional completo, sem mimimi, direto ao ponto. A gente já está disponibilizando, já disponibilizou o módulo 1, está quase completo. Tem muitas aulas, então vai pra lá se você quiser realmente se tornar um eletricista de verdade e aprender com quem realmente trabalha na prática. Eu não sou aquele eletricista que só fico na teoria. Não, eu trabalho na construção, tenho várias elétricas, infinidade de elétricas que passou aqui por essas mãos, tá? E o que está aqui, você vai receber aí nesse conteúdo. É só clicar no link aí na descrição que você já vai acessar. E hoje você já começa a assistir nossa aula. E a primeira aula é um quadro trifásico, a primeira aula é um quadro trifásico, tá? Onde você já vai entrar já aprendendo, já vai entrar, você já vai entrar já montando um quadro trifásico com instalação bi e mono, tá? Passo a passo, aterramento TT, aterramento TNS na prática. Praticando ali pra você aprender TT, TNS, TNCS, os porquês, porquê que a norma diz que tem que ser assim, porquê que a norma diz que tem que ser assada. Aprender a fazer um BEP de várias formas, aprender de verdade, tá pessoal? É isso aí, esse é o nosso curso e é isso que eu queria falar pra vocês hoje aqui. Então corre lá, acessa que eu tenho certeza que você vai ter um dos melhores conteúdos de curso online pra você aprender. E eu quero ver seu comentário, tá? A gente vai dar toda a atenção pra você lá, todas as perguntas serão respondidas, tudo com carinho, com dedicação. A gente tem uma equipe pra fazer isso pra você, tá? E todas as perguntas, todas, todas as dúvidas passam pela minha avaliação pra que seja respondida corretamente. Tamo junto, um grande abraço, até o próximo vídeo e a gente não pode parar nunca, tá bom pessoal?